Então arranje, eu não quero passar o carnaval aqui no Rio Oh, detesto carnaval, brincadeira de gentil Agora não adianta, patrão A gentilha já vem aí, olha aí Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero mamar Tá a chupita, tá a chupita Tá a chupita pro bebê não chorar Mamãe, 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 eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero mamar E agora vamos para a Petrópolis Olha aqui, madama, isso é impossível por mim nenhum motivo Primeiro porque trata das unidas E segundo porque desde esse momento em diante Vocês vão ficar mesmo sem chover Eu me dimito Eu também Eu não admito que você mandou no seu serviço Olha aqui, meu amigo, eu não admito que não se goste de carnaval Não é mesmo? É apoiado Ah, meu amigo É apoiado